E aí é dos necropados o boss aqui é lá na quest do Medusa's Field pra quem já fez aí já aaaah nossa eu fiz essa quest faz tempo mano tem o SS fazendo dela um outro jeito de matar esse boss também gente matando é quatro mil necromancers ou se você não quiser matar os quatro mil necromancers vem checar ele aqui pode pegar também a Soul Stone que é o o adum da do Major Outfit o primeiro Major Outfit masculino e eu não vou lembrar qual é o Outfit feminino que usa ele eu comprei lá quando eu usei quando eu queria ele travasse aí um pouquinho eu recomendo aqui eu recomendo aqui porque esses bichos são chatos pra caramba o Alex não trouxe o anel de visibilidade dele então na vide é pros fracos pra quem tá com lago não o meu Deus o meu Deus nem tranquei não mas eu não morri eu tranquei tá ligado o problema não é morrer o problema deu uma terapia mesmo ai ó esses bichos são chatos irmão só usar o teu nariz aliás usar o rinho né já que você não tem o nariz nossa nossa agora me deu uma lag do cão nem se onde foi mano? pra descer aí né animal de teta ah tá eu desci Ó Oscar até que ficou bonito esse local aqui né tá né era bem diferente aqui antes boa eu caçava direto em 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 ali mas era bem diferente aaaah matei tudo tô tô mal agora ah quando eu te dou follow esse buraco bom aqui no lugar ó que massa cara que ficou esse local tudo bem aqui Alex é aonde que nasce? aqui quer ver? quero óh que massa cara cuidado pra subir aqui em cima porque tem bastante bicho se você for lá embaixo pode ser que aconteça alguma merda então cuidado esse não abriu quem catar uma boa aqui meus bichos aqui vai aqui seria que aonde não seria ele ele chamaria necroparos é um necromancer só que um pouco mais forte diferente um pouquinho mais forte mas não é muita coisa não diferença nenhuma ó o nome que muda mesmo e aqui também é aqui nesse esse caixãozinho aqui ó é a quest do medusa shield que é pra que level mesmo? é pra que level boa pergunta sessenta é sessenta tá aqui na porta tá na porta acho que é sessenta tá ali na porta eu levo onde compensaria e mostrar pro pessoal eu acho que é sessenta e pra lá é o caminho da pra lá é o caminho da que é sessenta que é sessenta e gente é o boss das um elder weir mas aqui por enquanto só vai ter weir só no caminho eu odeio caçar aqui porque eu não bato nada nesses bichos pra que acessórios são os mais vices ah adorava caçar aqui mano caçar aqui pra quina é muito bom mesmo nossa eu caçava muito aqui adorava velho não tens ideia e colex esse primeiro dá uma voltinha com os bichos sai daí sai daí deixa eles virem na minha vem em mim bichinhos mas é bicho pra caramba irmão cuidado cuidado eu descer aqui tem que levar um pouquinho mais alto pra checar essas boas aqui ó sobei sobei esse live tá me atrapalhando pra caramba tem que ficar aqui já que eu sou quatro mil vezes neles não adianta nada caçava eu e o mortality demo aqui vem vem aqui vamos te mostrar o lugar certinho galera vou mostrar aqui eu não tenho certeza se ele vai nascer aqui mas por via das dúvidas vem pelos dois lugares olha ele na frente vai responder por favor tá calma aí eu não tenho certeza se ele vai nascer nesse lugar aqui lugar aqui ah ele pode nascer aqui oh isso ai não é? oh isso ai não é não esse é o Elder Rim ele chama boa pergunta de novo outro do boss que eu não vou lembrar o nome ele chama Tyrne Alex ah pode crer ele é Tyrne ele pode nascer ali em cima e aonde? eu acho que é aqui ou aqui vem comigo aqui Alex tá aonde você vai? eu vou varrendo quem achou ele aqui recentemente o Alex foi um cara da nossa guild o anjo ah o anjo achou ele aqui? não não foi o Falk que achou mas ele não conseguiu dropar nada porque tinha um outro cara aqui não sei se o outro cara deu alguma coisa na verdade também o Falk o item que ele dá também é um item novo de de luz né igual a qual é esse negocinho aqui ó ah e vale muito? vale vale uma boa grana hein acho que deve dar uns 15kk é muito errado né ok vizinho é massa pra brincar né todo mundo tá com lado pode descer ó cuidado aí mano pode 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 pende o e o o a a o Vou trazendo então, depois eu dou... Flagchap que tá aqui, cara Aí mesmo, onde o Alex tá aí? Pode ser em outro lugar aqui Pega uma coca escape aí, Alex, pega aí Caiu mesmo Esse é um outro possível lugar dele Galera Pra o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai cortar ele aqui agora Mas tem mais voz ainda pra ser checado, então a gente vai fazer a parte 2 Se você gostar, deixa o like, se inscreve no canal pra pegar novas atualizações E valeu! É isso aí galera, valeu aí, vai ter a parte 2 Dá uma curtida e é nóis!